E no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff declarou que o governo está atento a todas as tentativas de produzir instabilidade no país. O Brasil, a duras penas, conquistou uma democracia. E eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei quantas penas duras foi para conquistar a democracia. Nós não vamos em momento algum concordar ou faremos tudo para impedir que processos não democráticos cresçam e se fortaleçam.